Vem aí o 19º Encontro Nacional de Motociclistas dos Calangos do Sertão Grande estrutura Área de camping, praça de alimentação, shows com as melhores bandas do circuito E atração nacional Erasmo Carlos do Tremendão De 16 a 18 de junho na Orla Fluvial de Pirapora 19º Encontro Nacional de Motociclistas dos Calangos do Sertão Pirapora vai tremer, zoeira? Tô fora!